Música E nesta terça-feira foi lançada na Alerje a Frente Parlamentar de Combate à Fome durante a audiência pública da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza. Ao final do encontro, uma cozinha solidária e itinerante foi instalada em frente à Alerje. A comissão homenageou 36 movimentos sociais comprometidos na luta solidária pela alimentação da população em extrema pobreza. Questões como a necessidade da abertura de restaurantes populares no Estado foram levantadas durante o encontro. O representante do Ação Cidadania, Rodrigo Kiko, disse que mais de 20 mil toneladas de alimentos foram distribuídas pelo movimento durante o período de pandemia em todo o país. Em média, mil refeições são entregues por dia às pessoas mais vulneráveis. Distribuiu mais de 20 mil toneladas de alimentos, chegando a quase 15 milhões de brasileiros em todos os estados. Foram milhões de pessoas atendidas. É um processo muito complexo de distribuição de alimentos, mas que contou com doações e parcerias de empresas e pessoas do Brasil inteiro para que a gente conseguisse comprar os alimentos e fazer esses alimentos chegarem na ponta. Quando a gente pensa em investimento, e o investimento que o Estado faz no retorno, qual o retorno que ele traz à favela e às periferias do Brasil, é pensar que esses retornos não causam impacto social positivo e a gente vê movimentos sociais atrás desse impacto positivo, assim como Labijaca, comunica, que é uma pré-vestibular comunitária do Jacarezinho, Jacaré Facilitador e outros tantos institutos, não só do Jacarezinho, mas de outras favelas, que tentam amenizar essa política genocida contra a favela. A deputada Renata Souza, presidente da comissão, disse que várias visitas técnicas em diversos municípios e comunidades do Estado foram realizadas e que foi constatado que as políticas públicas contra a fome e a miséria não atendem às necessidades da população. Lançar a frente parlamentar de combate à fome e à miséria no Estado do Rio de Janeiro é uma das ações da comissão especial, justamente para entender que esse trabalho é um trabalho que não se encerra com a comissão especial, é um trabalho que precisa gerar outras relações. Por exemplo, essa comissão, essa frente parlamentar contra a fome, ela é uma frente que já nasce irmanada com a frente parlamentar que existe na Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, é fundamental que possamos unir forças. Afinal de contas, quem tem fome tem pressa, a gente já falou isso aqui, é uma frase do Betinho, mas é importante também dizer que hoje a fome é um projeto para a manutenção do poder daqueles que já estão no poder. A gente precisa ter mais força, ter mais entendimento desse povo pobre, favelado, que está junto com a gente, para que a gente force o executivo e as autoridades a realmente pensar políticas públicas que garantam a comida no prato de cada um. A gente quer trabalho, a gente tem condição, a gente quer que o Rio de Janeiro se volte para o seu desenvolvimento econômico para que as pessoas possam trabalhar. E a audiência terminou aqui no Buraco do Lume, em frente à Alerje, com a instalação de uma cozinha solidária e itinerante em protesto contra a fome. A ação foi organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e pelo MUCA, Movimento Unido dos Camelôs. Quem fez a comida foi a senhora? Sim, sim. Vamos, eu e Júlia, os companheiros, né? Somos uma equipe que vamos à cozinha solidária fazer essa comida deliciosa, trazer até as pessoas. E já que os governantes não fazem, nós fazemos. Tchau, tchau.